A CIDADE NO BRASIL 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 E DISSES QUE É TRISTE DE BAS PARA MINHA IDADE QUE SOEI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MANTINHA SAÍ DE IREITOTA A CIDADE POIS ?! MANTINHA SAÍ A CIDADE NO BRASIL Há uma guitarra pronta para trinar Põe o negro cheiro Solto nos meus ombros Para eu cantar Porque em todos os vãos Há uma guitarra pronta para trinar Em sonhos ouvi uma voz Murmurar-me um fardo Timbrada dizia-me assim Vou estar ao teu lado Então pensei que essa voz fosse A minha alma Uma voz de próprio fardo Por isso Põe o negro cheiro Solto nos meus ombros Para eu cantar Porque em tuas mãos Há uma guitarra pronta para trinar Põe o negro cheiro Solto nos meus ombros Para eu cantar Porque em tuas mãos Há uma guitarra pronta para trinar Há uma guitarra pronta para trinar Põe o negro cheiro Põe o negro cheiro Solto nos meus ombros Para eu cantar Porque em tuas mãos Porque em tuas mãos Há uma guitarra Cura suave à direita Pronta para trinar Esta é a sua rádio Onde estão todas as músicas Que gosta de ouvir Fique na companhia da Rádio C Em trezentos metros Vire à direita Na hora das medias Teu olhar pulsou no meu Depois de bocas unidas Ficaste a chorar mais eu Depois de bocas unidas Ficaste a chorar mais eu Para mim gostar E esperar